O meu jogo acho que não tenho que analisar, quem tem que analisar é omissa, mas a exibição da equipa foi boa, ganhámos, que é o que interessa. Como é que tem encarado este mercado de transferências? O seu nome tem vindo ao longo de quase todos os dias. Como é que olha para essa gente? Eu nem vejo. Desliguei-me um pouco das redes sociais para não ouvir isso e agora estou focado na seleção e depois logo se vê. João, como é que... Vamos tentar ganhar, que é o que tentamos sempre. João, como é que lidas? Que tal a sensação? É uma sensação incrível, que toda a gente gosta e ainda para mais na seleção A é sempre bom.